E hoje você vai ter aqui perguntas para Dinho e seus rapazes O dia tá aí na boca da galera, a vingança, desde o tempo do balanço É o seguinte, galera da caceta e do planeta daqui a pouquinho Com as perguntas e sugestões para Mabonas Assassina Quem sabe faz ao vivo, olha aí Tô ferrou E pra começar, é hoje Bom, pessoal, em homenagem às pitiulas do Brasil Vai cair tudo Em homenagem às pitiulas do Brasil, Pelá de os Instâncias Um, dois, três, vai! Minas, seus cabelos da hora Olha a galera! Seu copal, violão, meu docinho de corpo, seu Deus Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho E a brasilha amarela, tá de portas abertas Pra mover gente e se amarra hoje E a brasilha amarela, tá de portas abertas Foi você minha pitiula E deixou a legação Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho E a brasilha amarela, tá de portas abertas 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 Neuro nofim, o foco E se vai lhe correr, te ar Oxente de paraguas Ela não quis viajar Oxente de paraguas Vamos ver. Como estás em um ano dela não canta o 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